Se pra me sentir inteiro, eu preciso da sua paz É uma sessão e eu viro o jogo pra nós Trazendo um ouro pra nossa casa Já tô com saudade, quando eu voltar vou borrar seu gloss Leva um vinho pra nós, pôr na taça Pode bolar massa, que hoje eu tô sem preço Só sua presença faz minha casa E aí DJ, solta pra nós, não sei o que é, DJ Elder É uma sessão e eu viro o jogo Que eu vou manter na viking, sabe que eu sou cabra da peste Cê não entendeu, faço algo que preste No rap eu perco, mas faço algo que preste Posso perder pro rap, mas hoje eu ganho a LST Quando eu tô rimando, a plateia é pedibis Cê não entendeu, que agora eu sou sensei Diz que eu sei, a plateia é pedibis Tô fazendo trap, fumando business Fuma num business, esse que é o combate Bis, não hoje cê perde Vai tomar um chocolate É porque cê sabe, minha rima eu vou adiante É porque eu vi que é negro, igualzinho até o diamante Não sei se cê pega o meu som É que o meu versinho é sorteado, igualzinho a caixa de bombom Cê falou que ganha LST, mas pra mim é comum Cê não ganha LST, cê só faz um grito Cê não ganha LST, cê só faz um grito Cê não confia no riso Só que o meu shot é só de rima, entendeu? Então cê pega, eu chego no combate Não é shot, mas tá na minha mira É contra strike Caralho! 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 Hoh oh oh oh! Falou que ta sangue frio! Nada a ver sangue inteligente! Porque o Black ta batendo! Porque eu sou competente! Olha o cor do seu cabelo! Ta fluente! Você não é sangue frio! Você ta de cabeça quente! Não combina com a tua teia! A tua cabeça é quente! Combinando com as idéias! Entendem que o meu verso Ele tem o legado! Eu tô de cabeça quente, hoje cê vai sair carburado Eita porra Desenrola uma água aí pra MC, por favor Que round fabulosíssimo Eita porra, um milhão de likes na live do TikTok Vamos que vamos Bárilo, quem gostou das imagens de Black Panther Bárilo, quem gostou das imagens de Vick V Só pra confirmar, Black Panther Vick V Black Panther 1x0, certo? Tudo que vai É isso, vamos que vamos Não fica jogando coisa na batalha não, o que que é isso? É presente, é presente Faz isso não mano, por favor Não, beleza, mas não joga não parceiro Por favor, não joga não parceiro Tem criança mano Valeu Vamos que vamos, quem que é segundo round Cabuloso, grito o que? Vamos que vamos DJ E a mão pra cima geral E aí camarote Cês também manda vibe na parada E esse beat do Need for Speed Na moral Ou é do Midnight Club Sei lá, é de algum deles Midnight Um vai ficar parado e o outro vai correr, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Um vai morrer e o outro vai sobreviver Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E vem no wow Go, go, go E mais em três Oito Du Rima Esse é o fight Esse que eu combate Ele joga com chocolate Eu jogo post-line Eu posso até travar Que você sabe que é normal Mas sempre manda rima Bovete ou instrumental É que toda vez que eu rimo Eu rimo pra favela Instrumental, boom-bap Ou até mesmo a capela Entendeu que agora A rima que preveja A capela Você que coxa Você morre e vai pra igreja Mas você não tem flow Então desmerece Que o play vai free Você não entende Não se esqueça Joga chocolate Você nunca pereça Joga chocolate Enquanto eu jogo Sua cabeça O beat vai voltando E o freestyle Eu tô improvisando Você não queria chocolate Inteligente Já pediu tanto Que caiu bem na sua frente Só que você vai cair Aqui contra a VickV Porque você sabe Que eu faço free Toda vez que eu rimo Você sabe Que é que eu previ É porque ele falou Que vai arrancar minha cabeça Intercalou Tete maduro Se fudeu A bode Visão do futuro Eu não tinha terminado Ele que tinha até cortado Essa é a prova Que eu chego no improvisado É que você sabe Que eu rimo com emoção Você arranca minha cabeça Eu entrego meu coração Porque eu não tenho O que você tá dizendo O cara não errou Você não pode estar percebendo MC ruim é assim Tá sem caô Apanhando a batalha E culpa apresentador Hoje é culpa de logística Mas quando eu rimo Eu quebro a estatística É que você sabe Que eu faço free Não é culpa do apresentador A culpa é que eu mato MC O que você tá dizendo Eu tô fazendo rima Você sabe Que eu vou além Você não entendeu Que eu vou sofrer Agora você se fode Que eu rimei da linha 3 Até rumbi O que você sabe Até rumbi Eu vou rimando daqui E outro que você para ti É que você sabe Que na rima eu vou avante É porque tem um diamante Mano Na linha diamante Rima o diamante Com diamante Por isso não foi constante Você sabe Você vai perder Fala na sua vez Você já vai virar Seguem você Tá ligado mano Que eu chego Desenvolvido Yeah Yeah Barulho do Pissy Holder Vamos Aê Vamos que vamos Barulho é pra um só E com vontade E no justo E no correto E no sincera Barulho quem gostou Das rimas de Black Panther Barulho quem gostou Das rimas de Vic V Black Panther Leve essa batalha Barulho para Vic Minha família